Oi gente, seja bem-vindo! Bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui da minha rotina com a casa e vou aproveitar também mostrar para vocês o material escolar dos meus filhos, espero muito que vocês gostem de acompanhar, não esqueça de avaliar o vídeo deixando seu like, se inscreva aqui abaixo e bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. 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 E agora eu vou mostrar aqui pra vocês os materiais, né, deles. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Lembrando que eu tenho dois filhos. Sou mãe de dois meninos. O Miguel, que tem nove anos e vai pro quarto ano. E o Lucas, que tem cinco anos e vai pro segundo período. Então, eu vou mostrar primeiro os materiais de Miguel. Vou mostrar aqui pra vocês essa mochila, eu vou mostrar aqui pra vocês essa mochila, mochila de Miguel, que eu escolhi nesse estilo aqui porque é infanto-juvenil, não é com personagem. Eu espero que eu espero que dure bastante essa mochila e eu espero que dure bastante essa bolsa aqui. E aqui tem esse zíper, tem um bolsinho aqui, tem esse outro e um aqui. Aí aqui tem esse maior por dentro, ela é assim, é tipo um jeans, não é tão resistente, né, mas eu espero que dure aí. Então, tem essa parte de dentro aqui, esse zíper. Aí tem essa parte aqui, ela vem aqui, ó. Passa aqui. Vou tentar passar aqui. Falei, isso aqui é só pra ninguém mexer, né, abrir o zíper. Porque se você colocar essa parte aqui e for abrir e fechar aqui, não dá por causa dessa parte aqui. Então, tem essa parte aqui e esse bolsinho e essa parte aqui, encaixa aqui, ó. Então, encaixa assim. Isso aqui, acho que não adianta nada, né? Só mesmo pra dificultar aí de abrir a bolsa rápido. Olha, assim. Gostei? Ah, tem esse bolsinho aqui também. Aí depois que eu comprei, Miguel falou que gostou. Eu fui lá, olhei, aí depois eu fui e comprei. Pesquisei primeiro. Então, ela é assim, é um tamanho ótimo pra ele. Mostrar aqui os cadernos, que eu já até mostrei pra vocês no vídeo da tambasa, que eu já tinha comprado, né, cinco cadernos. Então, pediu cinco cadernos. Não lembro se especificou, acho que não especificou se era broxurão ou de arame, não. Aí, como eu falei, no ano passado, quando o caderno dele acabou, ao invés de eu comprar broxurão, eu já quis comprar assim. Na verdade, foi ele que pediu, né, pra comprar de arame. Então, esse ano eu já comprei de arame. Então, tem esse aqui, é da marca da Tilibra. Tem essa estampa. O outro é essa estampa. Tem essa estampa. Esses aqui são todos da Tilibra. E eles são assim, ó, folha lisa. Porque pediu que não fosse com estampa. E esse daqui, essa estampa. E esse. Aí, eu comprei mais um depois, que é pra ele levar pro conservatório. Que é folha lisa. E aí, 80 folhas. Ultimamente, ah, esses daqui, os 5 que eu comprei, é de 96 folhas. É, todos 5. E esse daqui é de 80 folhas. Mas, não tem problema, não. Porque pediu. Ou de 80, ou de 96, né. Porque a maioria agora tá vindo de 80. Então, eu comprei esse daqui pra ele levar pro conservatório. Aí, pediu um pacote de 500 folhas. Mas, eu não vou dar, né. Um pacote de 500 folhas. Tem paz que dá, né. Mas, eu, como eu não tenho condições, eu comprei este daqui. Que é de 100 folhas. Eu peguei este daqui. É, dois lápis. Aí, eu vou raspar. Que é dona... Aqui é mãe raiz. Eu vou raspar e escrever o nome dele aqui. Aí, tem a borracha também. Que não tá aqui, né, Miguel. Aí, tem a cola. A tesoura, que eu comprei. Essa régua, que pediu. Ah, a borracha tá aqui. A borracha. A régua, né. Que pediu. Uma régua transparente. Esse lápis de colo, que eu já tinha mostrado também. Essa com 12, dessa marca CIS. Vou fazer a mesma coisa. Vou raspar e escrever o nome. E essa bolsinha aqui. Que ele não tinha bolsinha. A que ele tava usando. Acho que tinha uns 3 anos que ele tava usando. Então, ela tem duas divisórias. É do dinossauro. Depois, eu arrependi. Por causa desse negócio aqui, ó. Porque se esse negócio aqui chegar a soltar. Aí, eu vou ter que colocar aquele negócio de chaveiro. Mas, é bem resistente. Espero que não solte. Então, ela é assim. Então, esses foram os materiais, né. De Miguel. Agora, eu vou mostrar a de Lucas. Pra Lucas, eu comprei essa mochilinha. A primeira mochilinha, né. Que eu compro, assim, pra ele. Porque as outras mochilhas que ele usava, era tudo ganhado, assim. De segunda mão. Então, tem um bolsinho aqui. A de Miguel também tem. Bolsinho aqui. A de Lucas tem um bolsinho. A trase, ela é bem reforçada, assim. A trase é colchoada. Assim. Tem um bolsinho aqui do lado. E aqui, é um detalhe do carro. Em 3D. Tem elevação, aqui. Essa parte desse carrinho. Então, tem esse bolsinho aqui. Essa parte aqui. E essa outra parte aqui. Eu tenho uma divisória aqui. Então, por dentro é assim. Tem essa parte suspender. E aqui, pra colocar água. O material de Lucas também. Acho que pediu um pacote de 500 folhas. De Miguel também. Pediu folha de EVA. Outras coisas. Só que, eu não comprei essas coisas. Porque esse aí é mais de uso coletivo. E eu não tô em condição. Eu não tenho condição de comprar. Só esse material aqui dos meninos. Deu mais de 300 reais. E olha que foi só o básico, praticamente. Pra Lucas também. Eu peguei um pacote de folha de 100. Porque, quando a escola pede aqueles materiais. De Lucas mesmo, pediu até lixa. Pra você ter ideia. Pediu lixa de parede. Eu moro no estado de Minas. Aqui, próximo a Montes Claros. E eu fico indignada. Porque, muitas outras regiões de Minas. Recebe kit escolar. Recebe uniforme. E aqui, nunca. A gente nunca. Meus filhos. Nunca receberam isso. E nem nas outras escolas, né? Assim, de quando eu entendo por gente. Nunca veio kit nenhum aqui. Pra cidade que eu moro. Então, eu acho isso um absurdo. Eu compro mesmo. Que é de uso individual. Que eu sei que meu filho vai usar. Agora, pra que lixa de... Lixar a parede? E pede também folha de EVA colorida. Que é mais pra trabalhinho. Pra decorar a escola. Então, igual eu falei. Tem pais que dá, né? Quem tem condições de comprar, compra, né? Mas eu não tenho. Então, eu não compro. Não mando. Comprei. Pediu dois cadernos. Então, eu peguei esse aqui. E este. Ele é de 96 folhas. Os dois é de 96 folhas. E é dessa... É... Máxima. Cadernos. É folha lisa também. E eu paguei 10 reais nesse caderno. Precisei bastante. O lugar mais em conta que eu achei. Foi de 11,50. E eu vi até de 11,90 também. Então, nesses dois aqui. Eu paguei 10 reais em cada um. É... Comprei. Esse lápis de cor também. Que eu já tinha mostrado aí pra vocês, né? No vídeo lá da Tambasa. Comprei um pincel. Que pediu. Um pincel. É... Pra pintura. É... No tamanho 14. Eu comprei isso aqui. Porque eu sei. Que a criança vai usar. Porque eu já fiz magistério. Já dei estágio. É... Pra criança de primeiro período. Então, eu sei que é de uso individual. E a criança vai usar. Então, eu comprei esse pincel aqui. E pediu também. É... Tinta guache. Com... Acho que pediu duas caixinhas. Só que eu vou mandar só uma. Comprei essa daqui da Acrilex. Que é com seis potes. Então, eu já até coloquei o nome dele aqui. Mas isso aí não interfere nada. Porque na hora de usar lá. É... Pega aleatoriamente, né? Então, assim veio. É... Preto. Azul. Amarelo. Verde. Vermelho. E branco. Então, vieram seis cores. E... E como eu falei. Isso aqui eu sei. Que é de uso coletivo. Mas eu uso individual também. Que a criança vai usar. Outra coisa também que pediu. Foi massinha de modelar. Que eu sei que usa também. Né? As crianças usam quando não tem outra atividade pra fazer. Até interter, né? Aí dá massinha. Então, eu comprei essa aqui com doze. E é da Acrilex também. E por último. Não. Tem mais coisa aqui. Comprei uma tesourinha pra ele também. Igual a de Miguel. Tem uma borracha. De acordo com o que for precisando. Eu vou comprando. A cola, né? A cola. E dois lápis. Que eu deixei na bolsinha deles. Pediu de Miguel. Não sei se o Lucas pediu mais de Miguel. Pediu apontador. Eu não gosto de usar apontador. Porque apontador acaba com os lápis. Eu sempre aponto com estilete em casa. Antes deles irem pra escola. Todo dia eu olho a bolsinha. E aponto em casa. E comprei também a bolsinha. Pra Lucas. Igual a de Miguel. Pra não ter briga. Então, as duas bolsinhas aí. Tudo igual. E como eu falei pra vocês. Aqueles pais que tem condições de comprar. Tudo que pede na lista, né? Tudo bem. Eu não tenho condições. E não vejo necessidade de comprar tudo que eles pedem na lista. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Mostrei pra vocês. Uma limpeza e organização da minha casa. Bem rápida. E os materiais escolhados dos meus filhos. Agora de 2023. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, já deixa o seu like. Se inscreva aqui abaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.